Muita gente me pergunta, Helena, como é que é steel deck? Como é que é isso de laje concretada, em aço pesado? Qual a diferença do steel deck para o aço pesado e para o steel frame? Eu estou aqui nessa obra, tá? Essa obra não é de steel frame, ela é de aço pesado, com a fachada de steel frame, está vendo lá no final? E é que eles estão usando steel deck. Então, pois é, construtores do meu Brasil, você que não conhece steel deck, você vai entender a fundo, eu vou explicar passo a passo, tudo sobre steel deck para aço pesado e vou mostrar as diferenças que a gente tem do steel deck para o steel frame. Fechou? Então vem comigo, deixa eu olhar aqui com calma para eu não cair em nenhum buraco. Já pensou, gente, eu estou gravando e caio em nenhum buraco. Não sei se isso aconteceu no YouTube, deve ter acontecido. Mas eu vou mostrar. E o mais legal é que aqui a gente tem um pedaço concretado e esse pedaço está em andamento. Então vamos lá que eu vou explicar. Então vamos lá. O que você precisa entender sobre o steel deck? O steel deck é uma laje, né? Laje é o que a gente ama. E ele é formado por chapa de aço. Está vendo essa chapa de aço? Isso aqui é o que a gente chama de chapa de aço trapezoidal, porque a gente tem o formato de trapézios. Então o steel deck é uma chapa de aço. Ele é uma chapa de aço grossa. Ela não é fina, tá? Não sei qual a espessura do steel deck que tem aqui. Mas, por exemplo, no steel frame, qual é a primeira diferença? A gente usa uma chapa fina. A gente usa a chapa de 0,40, 0,43. A gente usa uma chapa bem fina. Essa aqui, pela mão, assim, gente, isso aqui deve ter 2 milímetros no mínimo. Então a gente usa uma chapa muito fina, né? Mas então a gente tem a chapa trapezoidal, né? Com esses desenhos. E aí essas ranhuras, isso daqui também, já já vou te explicar por quê, tá? Mas a gente pega essa chapa de aço, a gente prende na nossa viga metálica. Você tá vendo esses pininhos daqui? É porque embaixo tem uma viga metálica, né? Aqui embaixo tem uma viga metálica de aço. Tipo aqui, ó. Ali, ó. Ali a gente tem o steel deck apoiado. Então ele apoia em cima da viga metálica. A gente prende ele na viga metálica. A gente pode prender ele com solda, a gente pode prender ele só com os pinos. Vai depender do projeto da especificação. Então a gente prende ele em cima das vigas metálicas. Eu tenho que botar aqueles pinos. Vou chegar aqui mais perto pra mostrar o pino pra vocês. Então, ó. A gente tem esse pino daqui, que é o que a gente chama de bolt. Você tá vendo? Bolt, né? Esse bolt é um parafuso que faz o quê? Garantir o quê? A minha laje, o meu concreto da laje, interaja estruturalmente com a minha viga de aço. Então, o bolt, ele tem a função de garantir que o concreto da minha laje pegue a carga de compressão da viga, né? E a minha viga de aço pegue a flexão. E a gente sabe, né? Você que é construtor, que o concreto, ele é extremamente resistente à compressão, mas ele não é muito resistente à flexão. Então a gente bota o aço, o concreto, para pegar a compressão. E o aço, ele é pouco resistente à compressão e é muito resistente à flexão. Então o legal do bolt, você trabalhar com ele nessa obra, é que ele usa o melhor dos materiais. Ele usa o concreto na compressão e o aço na flexão. Então, continuou. Temos o nosso steel deck. Colocamos o bolt para fazer interação estrutural. Ele tá fixado. O que eu faço em seguida? Eu coloco uma malha pop. Malha pop é essa malha que a gente chama de malha de fissura. Tá? É uma malha, por exemplo, essa aqui deve ter o quê? 10? Né? É de 10 por 10, é 15 por 15, 20 por 20. E normalmente a bitola dela é de 4 ou então de 5 milímetros de diâmetro. E essa tela, ela não tem uma função estrutural. Ela tem uma função de quê? De fissura. Então, no fundo, né? Essa tela, ela não vai deixar o chão trincar. Tem micro fissuras, isso tá acontecendo, né? Então, ela faz uma parte, vamos dizer, de segurar o concreto também pra ele não trincar. Tá? Então, a gente vai ter o nosso steel deck, que vocês viram. A gente tem o coach, a gente tem as vigas de aço e a gente tem a nossa malha pop. Em cima disso tudo, que você tá vendo aqui atrás, a gente vai fazer a concretagem, tá certo? A concretagem, o que é? O cimento, o brito. Normalmente, nessas obras, a gente usa até o zinado, tá? A gente não bate concreto, não. Dificilmente a gente bate concreto. E aí, a gente vai, concreta e cobre tudo. E aí, vai ficar mais ou menos desse jeito. O concreto vem cobrindo, malha pop, pino, viga de aço, steel deck, bolt, tudo. Vai cobrindo tudo. E aí, vai um detalhe importante pra você. Lembra que eu disse que eu ia explicar pra que que serve essa ranhura daqui, ó, do steel deck? Pois bem, o que que acontece? O steel deck, ele tá em grandes vãos. Você tá vendo? Esse, aquele vão dali é o quê? Uns 3 metros. E o steel deck, ele vence vão, normalmente, é de 3 a 5 metros até que ele vence de vão livre, tá? E por que esse grande vão livre, o que que acontece? A gente concretou, botou o concreto. O concreto tá nessa chapa de lisa. O bolt, ele tá espaçado só em cima da figa de aço. O concreto, depois de um tempo, ele tende a descolar do nosso steel deck. Exatamente isso, ele tende a descolar. Ele vai descolar dessa chapa de aço lisa. E aí, como é que a gente faz pra ele não descolar, não separar o concreto do aço? Ó, só a confusão, né? Imagina separar o concreto do aço. Né? A gente tem o bolt garantindo os nossos pininhos, mas essa ranhura também, né? A ranhura que a gente tem aqui, ela ajuda a garantir a aderência do concreto na nossa, no nosso steel deck. Bacana, né? Agora, quando a gente vai falar do steel frame, o que que a gente tem de diferença? As nossas vigas não são tão espaçadas como a gente tem aqui. A nossa viga, ela é espaçada a cada 60, a cada 40 centímetros. A nossa chapa de aço, a gente aparafusa e é longo de toda a viga de aço. A gente, como eu disse, usa uma chapa de aço, né? O nosso deck, ele é muito mais fino. A gente usa espessura de 0,40, 0,43. No fundo, no fundo, ele não tem uma função estrutural. Ele é uma forma perdida. Ele é uma forma perdida que tá lá pra segurar o concreto. E no fundo, no fundo, a gente usa a telha de aço galvanizada. É segredo. A gente usa aquela telha ondulada mesmo, a telha tripasoidal, mesmo que a gente usa lá pra cobertura, assim, ó. Porque aqui tá aquela sanduíche, né? O que a gente usa lá pra cobertura é o que a gente usa na nossa concretagem. Então a gente pega essa telha, a gente aparafusa em toda a nossa estrutura que vai estar a cada 60, a cada 40, né? E aí a gente coloca malha pop também, a gente coloca malha pop, cadê malha pop? Aqui malha pop, aqui atrás. A gente coloca malha pop e depois a gente concreta, né? E aí o que que acontece? A gente não tem esse problema do descolamento. Por quê? A nossa malha pop, a gente aparafusa ela também na nossa estrutura, então ela fica toda fixada na nossa estrutura, junto do steel deck. Ó só o parafusamento. A gente aparafusa o steel deck nas vigas de aço e depois a parafusa. A malha pop nas vigas de aço também. Ó só, é muito parafusamento. E aí depois que a gente vai concretar. E aí o que que acontece? Como a gente tem as vigas muito próximas e tem todo esse parafusamento, a gente não tem essa questão do descolamento do concreto. Não tem esse risco. Inclusive por esse motivo que a gente consegue trabalhar também com espessuras mais finas. Por exemplo, uma laje dessa aqui acho que tem uns 20 centímetros de concreto. É muita coisa. Ali, olha, dá para ver, está vendo? Tudo ali é para segurar a forma, é a forma do perímetro. É muita coisa. A gente não precisa disso tudo. A gente consegue trabalhar com 5, 7 centímetros de concreto e também menos concreto que a gente usa. Para a gente é excelente, que não sobrecarrega a estrutura, é menos peso, né? É mais leveza e mais econômico. Gasta bem menos material, gente. Meto cúbico, concreto, hoje em dia, está um negócio assim, ó, fora. Eu fiquei chocada, é sério. Eu lembro quando eu comprava o concreto a 200 reais no meto cúbico. E aí, 250 era aquele bombeado com bambolê, o diabo a 4, que ficava aquele concreto lindo, perfeito, que não precisava fazer nada. Era liso, 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 tão liso que não ia nem dar aderência na hora de colar o piso. Pois é. Mas aí agora já está, tipo assim, mais que dobrou de preço. Negócio louco. Muita vez na face da terra, né? Depois o pessoal fala do custo do aço. Mas então, o Steel Deck é isso, né? Eu acho que deu para entender bem. O que eu gosto muito do Steel Deck, para ser sincera para vocês, ele sobrecarrega a multistrutura? Sobrecarrega. A sua estrutura de steel frame vai ficar mais cara quando você adotar essa solução? Vai ficar mais cara. Por quê? Porque quando a gente coloca uma placa USB, quando a gente coloca um MasterCord e uma laje seca, o nosso peso é tipo assim, 20, 30 quilos por metro quadrado que a gente tem. Quando a gente vai para uma laje, é a partir de 120 quilos por metro quadrado. Olha só. São 100 quilos a mais que a gente vai ter no mínimo. Então, se sobrecarrega a nossa estrutura. Mas ela é uma solução que é muito boa acústica e para conforto também. E isso faz diferença. E quando eu falo conforto, é por quê? Laje vibra, gente. Qualquer laje vibra. Laje de concreto da tua casa, da tua avó, do seu vizinho, laje de steel deck, laje vibra. Agora, quando você tem uma laje seca, ela vibra mais do que as tradicionais. Ela tem aquele toque-toque, sabe aquele toque-toque? Ela tem aquele toque-toque. E aqui no Brasil, nós brasileiros não estamos acostumados com isso. Culturalmente, não estamos acostumados. E quando você trabalha com a laje de steel deck, isso não acontece. Você não tem mais aquele toque-toque. Tem a vibração normal que todo mundo está acostumado a ter essa vibração. Isso é fato. Então, eu gosto muito da solução de steel deck. Quando a gente usa no steel frame, exatamente para casas, para construções residenciais. Fora isso, eu me colageci. Mas agora, vocês já sabem como é que é o steel deck. Curtiu, vai gostar, né? Hoje, eu vou pegar outras coisas e mostrar para vocês sobre instalações. Você quer saber sobre instalações? Aqui tem uns detalhes importantes que acontecem, muito parecido em radier, aparecem nas paredes. Então, eu vou falar um pouco sobre instalações que estou mostrando para vocês. Se você não está acompanhando esse especial, comece a acompanhar, assista a playlist toda, se inscreve no canal, dá aquele zóio bonito, aquele comentário bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Continua aqui na playlist comigo. Ele é minha ação, da minha ação. É isso aí. Skin on the game. Se inscreve no canal.